Eu tô aí como, cara? Ô, Afri, você já falou pra sua mãe? O quê? Você gosta de homens? Verdade. Não. Por que você não fala pra ela? Eu acho que ela pode ficar correta, sabe? Você não sabe. Tá, pra quem não sabe, galera, eu tô falando aqui agora que o Afri gosta de homens. Lógico que eu gostei, meu amigo, eu gostei também. Não desse jeito. Não desse jeito. Salve, seres humanos. Aqui quem fala é o Edu Kofi. Hello, people. Aqui é o Afri, hein? Fala aí, galerinha. Beleza? Quem tá falando aqui é o Aruan. Ô, Afri, você percebeu? O Coran tá gritando toda vez que ele vai fazer o borno dele. Fala, galera! Ah, é? Nem assim mesmo que você faz, eu não... Te juro por Deus. Galera, a gente tá aqui em mais um Skadona. Dessa vez a gente tá aqui com o mod da Asa Delta. A gente nunca fez Skadona com a Asa Delta. O Aruan está invadindo... Ô, saia! O Aruan, nem na mãozinha você ganha de mim, Aruan. Nem na mãozinha eu não ganho de mim, galera. Mas a gente tá aqui com o mod da Asa Delta pra fazer o quê? Pra matar os amigos, né, gente? Matar os amigos é muito mais legal do que ficar jogando PVP, entendeu? Isso aí, gagueja mesmo. Gagueja mesmo. Afri, para de gritar, Afri. Já passou. Galera, se o Afri gritar mais uma vez... Olha aqui... Ó, tô te prometendo. Se você gritar mais uma vez, Afri, desse jeito, sabe o que eu vou fazer? O que você vai fazer, Dudu? Eu vou enfiar um dedo no lugar que você vai... Você vai gritar pro resto da sua vida. Ô, na boca dele. Depende, se for em São Paulo, vai ser complicado, porque a minha origem do Pedro diz muita moleca lá, sabe? Então, né? Então... Só que a gente vai se ver em breve, você sabe, né? Hum, tá fazinho. Ai, fazinho. Então, vamos lá, vamos lá. Enquanto o cara tá aqui na minha ilha, eu vou começar aqui o negócio, porque eu tô querendo ficar na frente deles. Aí, pronto. Comecei já. Então vai, comecei. Sai, Afri, filho da mãe. Ele gritou. Ele gritou. Eu tô prometendo, galera. Que vídeo eu vou fazer isso? Não! Dudu, eu quero que você, porque você acabou de me impedir agora. Te impediram aqui. Olha esse cachorro maldito aí me batendo. Vai, vai, rebenta. Rebenta. Mano. Nossa, tá muito ligeiro. Edu, não tem um azar no meu, não. Olha aí, olha como que ele... Você tá de Game Mod, né? Não é possível? Não tô, não. De Game Mod não tem como abrir a coisa, Lucky Break. Não, ele... Mas não tá vindo nada, você não tá entendendo. Mano. Você tá de Game Mod? Não tô, sou o Deus da sorte. Mentira. O Afri tá de Game Mod, sério? Eeeei! Sério. Pera aí, pera aí, pera aí que eu vou lá pegar a sorte dele. Mano, sabe quando você fala que eu tô chato, às vezes nos vídeos que eu fico atrapalhando? Então, hoje vai ser o pior do mundo, cara. Hoje eu vou ser o mais chato do mundo. Mas cadê o Afri? Você vai ser o mais chato do mundo? Eu tô na ilha do Edu. Nossa, eu cheguei. Tava na ilha, né? Porque não existe mais ilha. É. Era uma vez, Edu Edu. Nossa, eu tenho a sorte, pô. Oh, eu vim quebrar o Doran. Game Sword também. Como assim? Ô Afri! Você quer sair da minha ilha? Vou quebrar o Edu agora. Vou quebrar um pouco do Edu. Mano, eu vou quebrar todo mundo agora hoje. Hoje eu devia fazer a festa. Eu vou quebrar tua cara, já já. Calma aí. Deixa eu começar a maçãzinha aqui pra fazer quebrar tua cara. Pronto. Aí, agora tu forte... Tá? Tá mesmo? Afri, aqui você não vem mais. Você quer ver? Você não vai? Pode vir, mas você vai vir morto. Edu, se eu for eu vou vir, velho. Eu morro aí. Você aguenta esse menino azul, velho. Como que eu quero? Nem Jesus sabe disso. Edu. Edu, eu vou fazer uma pista de decolagem. Pra ir pra isso sair. Deve. Deve. E vir aqui. Você vai morrer, Afri? Tô te prometendo? Sença a flechada aí em mim, nossa, ele ganou o Lê aí, tchuf... Tô te prometendo, Afim, você vinha que eu vou... Caramba, já deu merda já. Por que é que tá me dando flechada, véi? Quem? Que tá me dando flechada. Rebenta ele, Aron, rebenta. Rebenta, não deixa ele chegar perto da gente, não. Tô tentando, mas calma. Calma, ele tá na TPM hoje, não faz isso, não deixa ele chegar perto da gente. TPM não, não veio que eu tenha esse negócio não, já acabou. Ai, eu tô errando toda a flechada. Como você tá errando a flechada dele? Ihhh, meu best, gol! Beleza, beleza. Agora, enquanto você tá aí distraindo ele, eu tô me equipando aqui pra ele nunca mais conseguir pegar e matar a gente. Ai! Cuidado, Edu! Ele caiu, bicho burro. Toma! Olha, os dois. Agora eu vou. Oi Edu, tudo bem? Que? Que? Você disse tudo bem? O quê? O quê? Você disse tudo bem? Pera, tô tentando subir... Por que eu tô caindo toda hora, mano? Por que você é burro? Você é burro de manuseio no negócio, entendeu? Relaxa, eu vou fazer umas escadas pra mim. Fazer umas escadas? Esse tá faltando pra me ganhar. Você disse que ia ser chato? Você disse que ia ser chato, Afri? Aaaaaah! Você disse que ia ser chato? Aaaaaah! Ele tá gritando toda hora! Para de gritar, Afri! Bicho burro! Galera, se vocês estiverem irritados... Tô prometendo aqui agora. Se vocês estiverem irritados com o Afri gritando... Vai no canal dele. Dá dislike no último vídeo dele que saiu. Me diz like. Porque ninguém merece que você tá gritando mesmo, não. Aaaaaah! 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 Afri, calabou! Nossa, eu vou rebentar esse Afri. Edu, fica matando o Edu aí. Para, Afri! Tá no server, né? Pra mim dar uma baquique nele, né? Edu, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Como assim eu te amo? Dudu, ele tá vindo pra cá, Dudu. Ah, você vai. Fica com ele. Eu não tô nem aí. Ele tá muito suportável hoje, sério. Eu vou apagar. Come, come. Come, maçãzinha. Lembra quando eu vou apagar? Ohhhh! É você, é você. Foi mal, calma. Calma. O nosso inimigo é o Afri, né? Calma, calma aí, Edu. Agora você é um infiltrador. Quê? Eu sou um filtro. Ele vai infiltrar a Du. Você é um filtro, né? Ele vai... Ele vai... Jorrar água pela boca. Dudu, Dudu, Dudu. Você pediu água! Vem pra cá. Água, 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 água. Água minha, Edu. Vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Pera, deixa o nosso Aruan. Olha aí. Que bicho burro. Uou! Aruan é muito burro. Eu toquei sem querer em mim. Vamo lá. Edu. Já volta, né? Caramba! Meu Deus, o moleque vem aqui em estilo fantasma. Já volta, né, Afri? Você tá escondido aí? Ah, eu caí. Brinques! Tá achando que eu não sei o que tá escondido? E essa maçã do caminoto ainda? Você arrumou? Não, eu consegui dar a vaca. Querido? Eu tenho uma casa de vaca, eu matei a vaca. Aí a vaca soltou maçã. Ah, a vaca soltou maçã. Bem certo isso. Quem, Afri? Edu. Que? Você quer brincar? Não. Na neve? Já acabei com sua maçã. Marigã! Marigã! Nossa, seu Afri. O Afri, cala a boca. Cadê ele? Eu vou pedir com educação pra você calar a boca. Edu. Oi. Por que você fez um dedo pra mim ali nesse negócio? Ele construiu um dedo! Por que você construiu um dedo? Tô brincando, pera. O que tá fazendo? Ei, vamos falar uma música de decolagem. De decolagem? É. São passageiros do voo 4x4. Música. Não é esse cara chato aí não. Isso é música para seus ouvidos? Não. Ai, não! Hum! Ai, 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 ai. Uuuuuh! Tô ganhando. De cor, vocês tão brincando. Morri. Nossa, ele emendou uma música aí de não sei o quê que ele tava tentando cantar. Mortal Kombat. É, é, Mortal Kombat junto com Power Rangers. É. Power Rangers. O que você tá fazendo, Afrin? Eu. Rangers. Rangers Unidos. Jamais serão. Leviou só. Virou Power Rangers já. Ai, Jesus amado. E aí? Tô conseguindo passar o parkour. Parkour? Parkour. Ô! Essa escada é minha já. Tu! Tá dominada essa escada. Sinto muito, mas eu preciso ganhar esse negócio. Que papo é esse? E o único jeito de ganhar essa escada é indo para a escada do Afrin. Aqui ó. Não! Levioçaa! Não! Elevioça! Ah, ficam apegado. Quando eu ganhar eu vou te encher o sa. Você não vai passar essa escada. Não é Levioça! Você tem potencial pra ganhar de mim? Elevioça. Eu tenho potencial não, Parkour. É uma droga. Eu sei que não tenho. Edu, relaxa. Eu vou me armar pra guerra. Precisa armar pra guerra? Ei, faz uma música de ação. Não, aquela música tipo. De filme é, sabe? Pera aí, pera aí. Quando tá na hora de você já. Vou começar, vou começar, beleza? Vai, 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 vai. Que é isso, mano? Tá batendo na porta. Pera aí, mãe, tô gravando. O que é isso? É a música de ação que ele pediu, porra. Pera, relaxa, relaxa. Eita. Relaxa. Eu vou dar um jeito de pegar. Jesus amado. Será mesmo. Você nunca me pegará, porque a pegada... Porque eu sou difícil. A pegada está somente na parte onde você acha que está pegável. Porque na parte onde não está pegável, não existe pegada. Mano, Edu, tá muito na frente, véi. Então você nunca irá me pegar, porque enquanto você estava brincando aí de me encher o saco, eu estava passando. E agora eu irei ganhar. Eu sou tão, mas tão bom que eu estou chegando no Tusk. O poderoso, o magnífico. Tusk! 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 Está chegando nada, não é mentira dele, Afri? Tusk! Estou entendendo. Para que essa voz assim de... Eu também não estou entendendo. Você falou que era para fazer ação, o negócio todo. Estou fazendo ação desde o começo ao fim. Não gostei disso, Afri. Você não gostou disso? Por que você não gostou disso, Afri? Afri, você sai daqui agora. Ele está gritando! Ele está gritando! Eu estou com maçã também, Paz. Relaxa, que aqui eu vou ganhar hoje. Hoje eu vou ganhar! Eu estou num nível tão hard hoje que eu não vou nem ativar GameBod para encher o saco de vocês. Duvido. Duvido, saixeira. Eu nem vou falar nada. Eu nem vou falar nada. TNT! 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 Vai! A Delta é linda, né? Você não morre nunca. Peraí, peraí. Sossegando. Você acha mesmo que você não morre? Você acredita mesmo no seu potencial sem não morrer? Eu acredito na minha potência. Porque a potência é divina. Oito divino é potência. Potência é divinada. Potência é coisa. Ai, meu Deus do céu! Cheguei no Tusk! Agora eu sou o novo ganhador de Scadona. E eu vou encher o saco de vocês. Ah, não. Ah, isso é um Tusk, né? É um Tusk, você não percebeu? É um pote de Tusk. E eu vou encher o saco de vocês. Eu vou encher o saco de vocês sem usar game mods. Porque eu já sei voar. E aí, Aron? O que aconteceu que você caiu? Não sei. Eu fiquei desesperado. O Alfred, o que você está fazendo aí? Eu estou ganhando. Isso aí, continua aí, Edu. Edu, o que você está fazendo aqui, Edu? Edu! Toma. O Alfred, sai daí agora. Cheguei no Tusk! Eu ganhei! Tá brincando! Não chegou, não! Tem Lucky Brack na ilha dele! É, ele esqueceu esse detalhe, não é só isso. Isso aí, isso aí. Vai lá, Dudu. Tô indo lá pegar ele, relaxa. Pega lá, pega lá ele. Tem que pegar ele. Beleza. O que tá acontecendo com esses caras azuis? Beleza, esses caras azuis. Uh! Uh! Ferrou. Agora... Fazer o quê, o quê, o quê, o quê? Afri. Oi. Só falta você ganhar. Só falta você, Afrinho. Eita, minha internet tá ruim, eu... Essa não cola, Afri. Ah, 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 ah! Afri! Afri. Aspiciado. Ele tá sufocado. Ei, meu vizinho olhou pra mim. Alguém chamou a Bulância? Você chama a Bulância? Chama a Bulância, por favor. Chama a Bulância! Afri, volta, que você tem que ganhar ainda. Ah, pera. Afri, faltam duas escadonas pra você. Ah, como assim? Duas escadas de Lucky Brack. Relaxa, eu tô sob controle. Tá, sim. Mentira, faltam três. Afri, eu vou ganhar, eu vou encher seu saco sem usar Game Mode, escolhendo. Duvido. Tá besteira. Mano, vocês não vão conseguir me pegar nunca na galáxia. Porque eu sou o deus grego imortal, ó. Ah, é? Oh, 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 oh! Ah! Afri. Volta, volta pra base, tem que voltar pra base mesmo. Nossa, acho que ele encontrou tanta maçã. Ainda morri. Ai! Tchau! Ferrou, ferrou. Galera, eu sou incontrolável aqui. Ah! Ele me matou também, Dudu. Seja em homem. Ele me matou, Dudu. Ei, não vale essa Game Mode, não, tá, galera? Ah, não, não vale, não. Ei, você falou que será. Eu vou ganhar sem o Game Mode, eu vou te perdição. Eu falei que vou ganhar sem o Game Mode, eu não falei que eu não vou ativar o Game Mode. Não, você falou que se não ativar o Game Mode... Não, 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 não. Bota falava na minha boca, não, que hoje você não está controlável, então não controle a minha vida. Entendeu? Vem aqui me enfrentar. Vem aqui. Olé! E ele dobrou o inimigo. Ah, ele foi dobrado pelo inimigo, mas ele dobrou de novo. Eu acho que dessa vez você foi dobrado. Ah, ele comeu agora o negócio no ar. Onde você está tirando tanta maçã, sério? Do inventário. Você usa Game Mode? Ah, ele usa Game Mode. Lógico, você viu usando Game Mode? Ele usou Game Mode, sim. Não, galera, me comenta aí nos comentários. Não, vai comentar na descrição. É, vai comentar. Nossa, tem um bagulho aqui cheio de maçã na ilha dele. Ele não viu. Eu não peguei, eu esqueci. Ah, tá. Deixa eu pegar onde você pega, calma. Aí, ó. Muito obrigado. O que você fez? Você me tirou do meu controle? Eu sou o Arrow. Ah, Fê. Você acordou com o que hoje? Com o Bozo? Eu acordei com o Caluna Bacorinha. Que? Caluna Bacorinha. É. Nem me pergunte o que é. Ai! Me der fio! Me der fio! Não! Me der fio! Taca ele, taca ele! Boa! Boa, Dudu! Filho da mãe. Ai, esse Arrow tá muito engraçadinho hoje. Pô, esse Arrow tá muito chato hoje. Ele tá incontrolável. Pera, 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 pera. Morro, Fred. Que isso? Ah, é? Então, pera aí. Eita, vem um poço aqui. Vamos fazer um desejo. Eu desejo ser bonito. Alguém avisa pra Vera Verão que o filho dela nasceu? Fiquei bonito, fiquei rico com dinheiro. Pra isso é beleza. Interior. Ô, quem tá aqui? Tinha um buraco ali, eu caí no buraco. Não, 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 não. Aê! Galera, eu vou ganhar esse escadono, eu tô dizendo. Eu tô dizendo. Ó, para isso, às vezes, nós precisamos fazer o que nós não queremos fazer. Que é o quê? Às vezes, as pessoas pensam que a gente vai fazer uma coisa, a gente pega e faz outra, sabe? Por exemplo, agora eu estou subindo uma escada. Calma. A gente tá subindo ainda. Pera, tá quase chegando, é porque a escada é grande. Ele tá tramando. Pera. Calma. Ai. Mais um pouquinho só. É, tem um martelo aí, né? Tem, tem mesmo. Ô, constrai depois, é eu! Edu, ele vai sair da escada dele. Ele sai da escada dele, Edu. Relaxa, Edu. Voltei. Eu vou acabar com o poder dele. Acabe. Tente. Tô mirando, tô mirando nele. Só mire. Ah! Edu, Edu, ele tá aí, Edu. Eu tô aí como, cara? Ô, Afri, você já falou pra sua mãe? O quê? Você gosta de homens? Verdade. Não. Por que você não fala pra ela? Acho que ela pode ficar correndo, sabe? Você não sabe. Tá, pra quem não sabe, galera, estou falando aqui agora que o Afri gosta de homens. Lógico que eu gosto. Você é meu amigo, eu gosto de você também. Oh, não desse jeito. Não desse jeito. De que jeito? Edu, que brincadeira é essa? Quem autoriza você fazer isso? Eu autorizei, porra. Ai, acho que achei da brilhosa Delta. Ai, pera, pera, pera. Deixa eu acertar ele. Mano, por que você tá destruindo aí meu negócio? Por que eu estou afim? Ô, onde que ele tirou tanta escada? Não sei. Ele chutou o jogo inteiro. Ai, que bicho burro. Calma. Ele chutou o jogo inteiro. Não tem como ele ter tirado tanta escada e tanta madeira assim do nada. Mano. A ilha dele tá intacta ainda. Eu conheci uma madeira, Edu. Afri, você roubou. Nossa, eu tô errando todas as flechas. Lógico que eu sei ruim de mira. Nossa, eu te chamo de vesgo. Ainda quer se chamar de arrow. Então vai. Vaza dali, vai. Não deixa ele passar, Aron. Não deixa. Vou deixar. Não deixa. Não, ele tá... Vai desmuntar, né? Tá muito atrevido, ó. Tá muito atrevido. Vai ganhar, sua torre já foi destruída. E agora, o que você vai fazer? A torre foi destruída. Mano. Você acha que essa era a única minha estratégia? Você acha que eu não tenho uma carta na manga? Qual é a sua carta? Qual é a sua as? Você teria carta se você tivesse manga. Mas nessa skin não tem nem braço direito. Não tem nem braço direito. Já perdeu todos os braços na série do Machinima. Todos os braços possíveis. Então não tem como você ter manga. Mas vem, você pode tentar vir. Você quer ver minha carta na manga? Quero ver. Pera, eu tô fazendo. Qual é? Tá fazendo a carta? Pronto. Não, a manga. A manga? É só ir num pé. Relaxa, relaxa. Relaxa do seu controle, parça. Tô fazendo uma coisa extraordinária aqui. Calma. Pode vazar. Eu sei o que eu vou fazer. Pode vazar. Eu sei o que eu vou fazer. Já tá tudo esquematizado aqui. O que ele vai fazer? Tudo conformes conformes. O que ele vai fazer, Aron? Caquinho, ó. Só que eu já peguei a caquinha dele, ó. Quim! Que? Nossa. Não, Aron, Aron, Aron. Finge que você não viu, entendeu? Pera, 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 pera. Edu, você não queriam me encontrar. Eu estou no lugar secreto. Cadê ele? Ô, da onde que ele tá tirando madeira, Aron? Isso aí. Edu, não era pra você me achar, era o plano. Arthur, você desiste? Não. Eu não vou desistir. Eu sou um bravo guerreiro. Desiste logo, Aron. Os bravos que a gente sempre lutam. Tchau. Piso na boca. Ai. Edu, relaxa, mano. Tá tudo sob controle. Eu ainda tenho minha carta na manga. Eu falei pra você que eu falei, Ita, joguei fora metade das minhas cartas. Tá, mas enfim, ainda tem um pouco delas aqui. Pera aí, vai. Vem, vem, Aron. Ai. Beleza. Mano, aqui tá tudo sob controle. Vocês acham que eu tô com medo? Eu não tô com medo ainda não. Tá bom. Tá tudo calmo aqui. Ó, relaxa. Mano, por que vocês tão usando game mode? Não pode não, viu? Ah, não pode. Ah, tão jogando um Tusk em mim. Pera, tenta acertar. Acerta. Boa, acerti! Ai! Ai! Edu, ele tá vindo, Edu. Relaxa, relaxa que eu derrubei ele já. Ele errou, né? Não tá. Edu, eu tô com um Tusk em mim, mano. Ah, Afrin. Você não vai conseguir passar isso aqui. Tela é do Coffee Craft. Ô, Afrin. Para de gritar, Afrin. Conversa com a gente normal. Quem é esse cara que tá falando? Aron. Aham. Perdi o respeito por ele. Por que? Por que? Dominaram o corpo do Afrin. Ah! Tem uma piriguete no corpo do Afrin, então vamos fazer assim, ó. Afrin. Ou você desiste agora, ou a gente vai desistir por você. Entendeu? É assim que funciona o sistema nervoso. Aí, ó. Eu gostaria de ir fazendo um negócio. Piriguete, qual é o seu nome? Pera, pera. Tenho que falar um negócio. Então fale. Vingado Neveção. Mata ele, mata ele. Já morreu. Boa. Ah, você tá roubando. Você sabe, né? Tã, 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 tã. Tão, tã, 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 tã. Ai, que bicho burro. Cara, o Afrin desistiu. Você tá vendo, né? O Afrin desistiu. Tão, tã, 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 tã. Tão, tã, 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 tã. Como você se sente desistindo, Afrin? Eu não desisti. Eu não falei, eu falei da minha boca desista. A partir do momento que você ligou o game mode, você desistiu. Já era, já era. Já era. Você desistiu. Sem contar que sua pessoa de place está estragada Então não tem como você ganhar o negócio Aeeeeeeee Ganhei Você acha que você ganhou, já era Obrigado mãe, obrigado pai, obrigado pai Mãe, pai Obrigado Like favorito galera, tchau Galera O Afer desistiu de jogar O Afer é um arregão, o Afer é um escroto Tem uma coisa Dentro dele A piriguete! É uma piriguete. Desculpa pra vocês, que isso nunca mais já aconteceu. O Alfred virou menino no vídeo. O que aconteceu, Alfred? Eu já estava fora de medo. Eu já acordei... Acordei no corpo... Ah, você acordou, Alfred. Galera, isso daí é o Alfred que vocês não conhecem, entendeu? Isso daí é o Alfred que vocês pensam que conhecem, mas, na verdade, o Alfred que vocês conhecem é esse que vocês viram agora. Como assim? Tô entendendo. O Alfred, todos os dias... Agora vocês entendem. Entendem. Todas as vezes que a gente chama o Alfred de... de gayzão... É por causa disso aí. É por causa disso. É esse. Eu fico na cara sem vocês. Esse fica. Todos os dias. Eu fico. Todos os dias. Todos os dias. Aquela carinha dele não nega, né, gente? Galera, vamos arrumar aqui então um namorado pro Alfred. Bora! Todo mundo que tiver Twitter, todo mundo que tiver Twitter, vai lá encontrar um namorado pro Alfred. Pode pegar uma foto no Google. Achou um carinha bonito? Manda pro Alfred no Twitter. Alfred, esse é o seu namorado. Mande fotos de pessoas com roupa, tá? Obrigado. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like e é nóis, galera. Valeu, falou e... Tchau, Alfred. Encontraremos um namorado pra você. Até a próxima. Tchau, baby boy. Tchau, Edu. Tchau.